Se alguém deveria estar sendo responsabilizado no Conselho de Ética e se alguém é o Sr. Lira. Na expectativa deles de que não vão estar no Palácio do Planalto em 2023, eles estão acelerando para entregar tudo num intervalo de tempo muito curto. Acho que esse tem que ser o centro político. Vamos defender o mandato? Com certeza. Até porque a gente acha que está fazendo uma luta coletiva. Mas demonstrando quais foram os motivos que levaram ele a tentar calar esse mandato, que é a luta contra esses processos de privatizações. Ora, Sr. Arthur Lira! E aí, especificamente em relação a essa questão da Petrobras, ele deu entrevistas dizendo que trabalharia por um processo de entrega do controle acionário e fez uma reunião com líderes partidários naquele dia dizendo que trabalharia pela colocação no plenário da privatização. Que ele não chamava de privatização. Ele dizia que era entregar o controle acionário. É privatização. Do que fez o Centrão nesse plenário? Garantindo interesses dos mais escusos. E entendendo como é que essa turma opera, porque às vezes eles apresentam um projeto, num dia já vota a urgência e a matéria já vai à votação do plenário. E ninguém fica nem sabendo o que está acontecendo. Entendendo que ele podia fazer isso, eu fui para o enfrentamento questionando ele se ele não teria vergonha de tentar privatizar a Petrobras num projeto por maioria simples. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. No que ele travou o microfone. E eu disse que não aceitaria ser calado. E se deu um embate forte, até o momento em que ele disse que poderia me tirar a força do plenário. Porque até então ninguém tinha chegado tão longe de dizer que tiraria um deputado a força do plenário. Eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. No dia seguinte, o PL partiu de Bolsonaro. Ele não teve nem coragem de fazer com o próprio partido dele. O PL de Bolsonaro entrou com uma representação pedindo a cassação do mandato no Conselho de Ética, assinado por Valdemar da Costa Neta. Eles queriam que eu fizesse uma fala polida, como se fosse a coisa mais natural do mundo, o presidente da Câmara ter à sua disposição 16 bilhões de reais do orçamento secreto, entregar a maior empresa da América Latina para o setor privado e que eu fizesse um discurso muito polido. Então não. Isso é um escândalo. Isso tem que ser feito com um enfrentamento forte. É o mínimo que tem que ser feito. Por um mandato parlamentar. Só que eles não topam. Eles não aceitam isso. Eles colocam como se o decoro fosse essa polidez, né? Que você tem que ter com as maiores injustiças acontecendo. Indecoroso é o que ele está fazendo. Indecoroso é ter 16 bilhões de reais de orçamento secreto. Indecoroso é entregar a maior empresa da América Latina num projeto em votação por maioria simples. Quem se levanta como uma voz diversa ao que eles estão tentando fazer, eles tentam enquadrar. Eu acho que para evitar o arbítrio, para evitar a cassação do mandato, que é o que ele está buscando, o que ele está querendo, pelo menos pelas informações que chegam para a gente, é poder dar luz a isso. É que as pessoas vejam o que está acontecendo. É não deixar que ele se movimente no subterrâneo. Quanto mais as pessoas entendem o que está acontecendo e o quão escandaloso é o que ele está tentando fazer, maior dificuldade ele vai ter em fazê-lo. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo. Só dizer que eu não vou retirar uma vírgula, uma palavra do que disse no plenário da Câmara.